E pesquisadores com projetos que contribuam para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação só tem mais uma semana para se inscrever na chamada pública para financiamento de pesquisa. As inscrições vão até 23 de outubro. São 27 áreas de interesse, entre elas, aeroespacial e defesa, biotecnologia, gastronomia e indústria naval. Mais informações no site que aparece aí na tela.